Nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar a tela do meu computador e vou te revelar uma estratégia que eu utilizei essa estratégia por muito tempo, onde você pode, por exemplo, pagar R$62,00 em um produto e vender por R$150,00, até mesmo utilizando o dinheiro do próprio cliente. Isso não é uma técnica ilegal, não é trambique, não é nada desse tipo. Então, se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao nosso canal. Para você que não me conhece, meu nome é Rodrigo Vitorino, do portal de membros clubesuameta.com, que é a nossa escola de aprendizado. Tem muita gente me perguntando, Rodrigo, o clube sua meta é um curso? Não, pessoal, o clube sua meta não é um curso, ele é um portal de membros, onde lá dentro eu reuni todos os meus treinamentos e nessa promoção que está rolando atualmente, você paga somente o valor de um curso e tem acesso a todos, tá bom? Mas eu quero deixar bem claro, lá dentro o conteúdo é para quem quer trabalhar, para quem quer de fato colocar a mão na massa, criar um negócio de verdade. Não é algo, fórmula mágica ou coisa para ganhar dinheiro fácil, dinheiro rápido, sem fazer nada. Precisa trabalho, precisa empenho, dedicação. Se você tem esse perfil, ok, o clube é para você. Se você busca dinheiro fácil, o clube não é para você, tá bom? Olha só, pessoal, eu vou compartilhar com vocês uma estratégia que eu comecei a utilizar desde lá quando eu comecei a trabalhar pela internet. Porque é muito fácil, né? Hoje a gente já com estoque, a gente já com uma empresa consolidada no mercado, onde nós já faturamos aí muito pela internet, seja no e-commerce, seja no marketing digital, é muito fácil falar assim, ó, você precisa pegar a X, né? Comprar lá de um fornecedor atacadista, investindo quem sabe 500 reais, ou fazer isso, fazer aquilo. Mas muitas pessoas que assistem aqui os meus vídeos estão em uma condição financeiramente falando muito complicada. Então as pessoas, muitas pessoas não têm capital para poder investir de fato em uma compra grande, né? Em uma atacadista, em um fornecedor. Algumas pessoas não se identificam muito com isso, talvez tenha um capital lá de reserva na poupança, né? Ou qualquer outro lugar, não quer pegar aquele dinheirinho lá para investir tudo já assim em produtos, tá? Então eu vou revelar aqui para você como que eu comecei, para que você entenda. Essa técnica que eu vou explicar aqui para você é algo que funciona, só que você precisa, obviamente, trabalhar. Como tudo que eu falo aqui nesse canal, precisa trabalhar, tá? Então, se você é novo aqui, não me interprete mal, né? Em outros canais por aí você aprende outras coisas, você pode ser ludibriado, iludido de várias formas. Mas aqui, o que eu falo para você aqui é exatamente o que eu faço ou o que eu já fiz para ganhar dinheiro pela internet. Eu, quando comecei a trabalhar pela internet em 2006, eu não gostava de vender, não gostava de ficar oferecendo um produto assim para as pessoas, porque eu achava isso muito chato. Mas era muito mais chato ganhar 500 reais por mês trabalhando 12 horas como porteiro, com certeza. Então você precisa pesar aquilo que você quer de fato para a sua vida. Se você quer mudar de vida, você precisa colocar a mão na massa e fazer acontecer. Eu vou te explicar exatamente como que eu comecei quando eu tinha o meu emprego. Então você tem aí os seus colegas no trabalho, você tem aí todo dia você vai para o seu trabalho, tem amigos, familiares e tudo mais, né? Quando a gente fala em criar um negócio pela internet, o nosso objetivo não é ficar vendendo para amigos, vendendo para familiares, né? Esse tipo de coisa, mas você pode aproveitar isso também. Então a técnica que eu vou mostrar para você aqui, você pode utilizar esse exemplo do produto que eu vou mostrar tanto para vender no mercado livre, se você quiser, mas eu vou mostrar aqui nesse vídeo uma técnica onde você pode aplicar para utilizar o dinheiro do próprio cliente e sem pagar taxas, né? Para o mercado livre, para a Shopee, não ter essa concorrência aí. Então eu vou para a tela do meu computador agora para ficar mais fácil, vou sentar ali, vou mostrar para que você entenda como que você pode começar hoje ainda se você quiser. Então vamos lá, quando eu comecei a trabalhar pela internet, eu conversava ali com os meus amigos, né? Conversava com os meus familiares também, mas todo dia eu estava ali no meu trabalho e eu falava que eu estava vendendo alguns produtos pela internet, anunciando no mercado livre e tudo mais para conseguir uma renda extra e as pessoas elas queriam saber aquilo que eu estava vendendo. O que eu fiz? Eu criei uma pasta, né? Essa pasta aqui, ó, catálogo, você deve conhecer. E aqui eu fazia o que? Eu colocava aqui, pegava todas as imagens, né? Dos produtos, a descrição que tem no próprio AliExpress aqui, por exemplo, tá? Conforme você pode ver aqui. E colocava nessa pasta. Olha só o exemplo aqui desse produto, ó. Esse produto no AliExpress, ele custa R$61,17. O frete, ele é grátis para qualquer lugar do Brasil. Um produto como esse, ele não vai ser taxado, a chance é mínima de um produto desse ser taxado. E ele custa aqui, conforme você pode ver, R$61,17. No mercado livre, esse produto, ele custa R$134,90. Isso porque no mercado livre, o preço dos produtos, geralmente, ele é mais baixo, tá? Se comparado a uma loja física, por exemplo, e tudo mais. Então, se você vender por um preço acima do mercado livre, você ainda consegue ter lucro tranquilamente. E é isso que eu vou explicar pra você que eu fiz. E você consegue ter lucros altos. E como que você vai utilizar o dinheiro do próprio cliente. Então, você vai precisar do quê? Você vai precisar de uma pasta catálogo dessa daqui. Obviamente, você encontra isso no mercado livre ou qualquer bazar. E você vai pegar as próprias fotos que tem aqui, ó. No AliExpress, ou aí na internet, no mercado livre, em qualquer lugar. No AliExpress é mais fácil, né? Você vai pegar essas fotos, vai pegar aqui a descrição, tudinho aqui. E vai acessar este site aqui, ó. E vai montar um catálogo utilizando este site. canva.com Tem vídeos aqui eu falando sobre o Canva. Eu não vou entrar nesses pormenores aí. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Se você quiser que eu faça um vídeo específico sobre isso, eu posso voltar depois e fazer. Mas aqui você já tem aqui, ó. Várias formas, vários formatos aqui que você pode criar. Você basicamente vai escolher aqui a opção, por exemplo, de e-books, né? E você vai criar. Utilizando essa ferramenta aqui, você vai colar e vai copiar toda a descrição aqui do produto. Então você monta o seu catálogo e você mostra para os seus amigos, mostra aí para os seus familiares e tudo mais. Você não precisa ter o produto. E quando alguém se interessar, você pode ter no seu próprio celular também algum vídeo demonstrando o produto, se alguém quiser, né? Mas, por exemplo, uma câmera dessa daqui você consegue vender tranquilamente. Quando eu comecei, eu fazia isso com caneta espiã. Eu fazia isso com MP3, né? Que na época era um sucesso, claro. Então você vai adaptar para a realidade atual dos produtos atuais. Mas essa mini câmera espiã aqui, ela tem visão noturna e gravador de voz. Então é algo muito interessante. A pessoa pode colocar para vigiar, né? Ficar de olho aí numa criança, né? No filho e tal. Pode ficar, né? Colocar no escritório. Pode colocar em vários locais. Tem aqui, ó. Funciona aqui pelo celular. A pessoa vai instalar. Tudo certinho. É muito fácil. Só colocar, conectar no Wi-Fi e pronto. Já vai estar funcionando. Então aqui no Mercado Libre 134, aqui no AliExpress você pode pagar R$61. O que que eu fazia? Eu colocava, no mínimo, o dobro do valor. Então, na época que eu fazia isso, a caneta espiã, ela custava mais ou menos R$50. E a gente chegou a vender até por R$200, R$250 no meu trabalho. As pessoas pagavam normalmente. Quando alguém se interessar pelo produto que você ali está divulgando para ela, como que você vai enviar a cobrança? Se você não tem uma maquininha de cartão e você também não tem dinheiro algum, como deve ser a abordagem? Você mostrou ali a pasta catálogo, as pessoas viram ali, escolheram os produtos que elas querem? Gostei dessa câmera aqui. Vai falar para você que gostou desse produto aqui, ó. O que que você vai fazer? Obviamente, o catálogo que você montou ali na sua pasta catálogo, você vai colocar o preço, por exemplo, R$150. Então, ó, é R$150, te entrego aqui no trabalho, eu te entrego na sua casa, se for um familiar, alguma coisa assim. Isso que eu estou mostrando para você, pessoal, não é algo para você ficar trabalhando somente assim, mas para você levantar dinheiro. Para você que comenta aqui no canal, Rodrigo, eu preciso levantar capital, eu preciso levantar recursos para poder trabalhar pela internet. Eu não tenho dinheiro algum para começar, eu preciso de uma dica, me ajuda. Então, estou te ajudando nesse vídeo aqui de hoje. A pessoa escolheu aqui o produto. Digamos que você colocou na sua pasta catálogo lá, montou, mostrando que o produto ele custa ali R$150, ok? Beleza. E antes que alguém me pergunte, eu preciso fazer essas pausas durante o vídeo, porque muita gente pergunta a mesma coisa. Como que alguém vai comprar um produto desse, se no mercado livre ele está R$134? Muita gente tem uma visão muito limitada do trabalho pela internet, achando que todo mundo compra no mesmo lugar. E isso não é assim. Tem pessoas que não compram no mercado livre, existem milhões de pessoas que não compram no mercado livre, existem milhões de pessoas que não compram na Shopee, tem pessoas que só compram no mercado livre, tem pessoas que só compram na Shopee, tem pessoas que só compram na Amazon. Então, são milhões de brasileiros e nem todo mundo compra no mercado livre, nem todo mundo confia, nem todo mundo quer comprar lá. Então você, desta forma, você alcança muitas pessoas que, quem sabe, nem pararam para pensar também que esse produto tem no Mercado Livre, mas tem com você ali, ela conhece você, sabe que você vai entregar para ela, tal dia você vai falar, ó, demora aí, por exemplo, 30 dias para chegar. Então você anunciou por R$150 um produto que você consegue por R$61, vamos arredondar aqui, por R$62 aqui nesse fornecedor. Então você tem um lucro aí bem interessante, não é verdade? Você anunciou aqui, ó, por R$150 a sua pasta catálogo, ok, menos aqui R$62, isso te dá aqui um lucro de R$88, como que você vai fazer para conseguir esse dinheiro? Quando a pessoa se interessou, você vai mandar a cobrança para ela, você pode, assim que eu fazia também, você pode fazer também, mais ou menos dessa forma que eu fazia, você pode fazer, ó, como que funciona o pagamento? As pessoas geralmente perguntam, ó, você paga a metade agora, a metade quando eu entregar o produto para você, ok? Então se você está vendendo por R$150, tá? Então aqui, ó, R$150, você vai fazer aqui, dividido por dois, R$75, aí você vai fazer o quê? Sobra aqui, ó, dinheiro para você comprar diretamente do fornecedor, aqui, ó, menos R$62, sobra ainda R$13. A outra, quando o produto chegar, que a pessoa vai te pagar a outra metade que você está cobrando, é somente lucro que você terá. E como que você vai fazer isso aí? Você vai acessar aqui, ó, o Mercado Pago, vai criar uma conta no mercadopago.com.br E vai vir nesta opção aqui, link de pagamento. Clicando aqui nessa opção link de pagamento, você vem aqui, ó, criar novo, ok? Você vai clicar nessa opção aqui, criar novo, o dinheiro ele vai ser liberado para você no mesmo dia. Isso aqui você pode fazer no PayPal também. Se você não tiver pressa, pode utilizar o PagSeguro, mas o PagSeguro leva 14 dias para liberar. Então, por isso que eu estou mostrando aqui o Mercado Pago e o PayPal também, que libera o dinheiro mais rápido que você pode utilizar esse dinheiro. Então, por exemplo, aqui, ó, você vai colocar desta forma, né, de uma forma que fique fácil para a pessoa entender. Você pode pegar até assim, ó, copiar aqui para ficar mais fácil. Tem mais fácil aqui para mim, né, para eu poder gravar aqui esse vídeo mais rápido. E aí você colocou aqui, aqui você vai informar o preço, ok? E aqui você pode colocar uma foto se você quiser também. Não vou colocar agora para não ficar muito longo, mas você pode vir aqui, ó, adicionar uma foto que você já tenha salvo no seu computador do produto. Quando a pessoa receber o link, ela já vai visualizar ali também. E clica na opção que tem aqui abaixo, ó, criar e compartilhar. Clicando aqui em criar e compartilhar, o link você já tem ele aqui, ó. Agora compartilhe seu link de pagamento como quiser. Se a pessoa pagar parcelado, você vai receber à vista, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Então, o link, ele já está disponível aqui. Você pode mandar esse link pelo WhatsApp da pessoa, pelo Facebook, pelo Twitter ou por e-mail, tá? Então, você está vendo aqui. Quando a pessoa abrir o link, vamos ver aqui se vai dar para abrir aqui, porque eu estou logado na minha conta. Vou copiar aqui, deixa eu tentar pela guia anônima, para ver se vai mostrar ou se vai dar erro, porque eu já estou logado e, obviamente, não posso comprar pelo meu próprio, eu mesmo comprando de mim, né? Então, vamos esperar aqui, carregar aqui, ó. Olha só. Então, aqui, ó, como você prefere pagar? Mercado Pago. Se a pessoa tiver conta no Mercado Pago, ela já utiliza aqui, tá certo? Ela pode pegar aqui, ó, comprar via cartão de crédito. Ela vai cadastrar o cartão de crédito dela. Pode utilizar dois cartões. Ela pode pagar via Pix. Pode pagar via boleto bancário, que aí leva de um a dois dias para ser aprovado. Pode pagar na lotérica, conforme você pode ver, seu pagamento será aprovado em menos de uma hora. Pode utilizar o cartão de débito virtual caixa, ok? E pode também utilizar o PayPal aqui nessas opções aqui. Então, o seu cliente aqui, ó, ele vai ter várias opções. E aqui vai aparecer o seu nome. Se você tem uma conta pessoa física, vai aparecer ali o seu nome. Se você criou aí o nome fantasia, né? Vai aparecer o nome da sua empresa, como aparece ali no meu caso, o Lucadam. E o detalhe da compra. Mini câmera espiã, R$150,00 e tal. Então, quando a pessoa lá selecionar aqui, por exemplo, novo cartão de crédito e tal, vai aparecer as opções para ela parcelar ali. Então, desta forma, quando a pessoa pagar, você já vai ter o dinheiro. Conforme você pode ver, ó, o dinheiro é liberado no mesmo dia. Ele vai ficar disponível ali para você. Quando você cobra alguém, desta forma, o dinheiro já fica disponível. Então, você vai ter aqui algumas opções. Você vai voltar aqui, ó, no AliExpress, conforme você pode ver. Lembrando que eu estou mostrando aqui o exemplo do AliExpress, só para fazer uma ressalva aqui bem importante. Mas isso que eu estou fazendo aqui, você pode fazer também com um fornecedor brasileiro. Se você achou um fornecedor, se você tem um fornecedor brasileiro com estoque no Brasil, onde você consiga ter essa margem de lucro. Tá legal? Então, aqui no canal, eu indico aqui alguns fornecedores dropshipping. Dentro do nosso portal clubesuameta.com tem uma lista enorme de fornecedores também. Então, eu estou mostrando isso aqui porque você tem um lucro mais alto. Quando eu comecei a trabalhar pela internet, eu buscava sempre o lucro mais alto porque eu queria levantar um capital para criar o meu próprio negócio. Por isso que eu estou mostrando para você esse produto aqui e esse vendedor. Então, eu vou deixar o link, inclusive, desse vendedor aqui na descrição. O seu cliente lá pagou você? Ok. Você vai entrar aqui no site AliExpress e vai realizar a compra. Você vem aqui na opção comprar agora e você vai preencher todos os dados aqui. Vai colocar todas as informações que estão, obviamente, sendo pedidas. Vai colocar o seu endereço, claro. É muito simples, não tem nenhum segredo fazer isso daqui. Aqui já vai aparecer o produto, aqui o frete, free shipping, ou seja, frete grátis, a estimativa de entrega, ok? Conforme você visualiza aqui, 17 de janeiro. Eu estou gravando esse vídeo aqui no final de dezembro de 2021. Então, o prazo médio de um produto chegar é de 20 dias que está sendo atualmente. Em épocas mais, vamos dizer assim, mais tumultuadas, como Natal, Ano Novo, demora um pouco mais. Mas as últimas compras que eu fiz no AliExpress é mais ou menos isso, 20 dias ou até antes. Se você comprar em sites como a DX, DX.com, geralmente é no máximo 20 dias, tá legal? Então, eu estou mostrando pra você aqui. Você vai fazer aqui o pedido, vai utilizar e você pode pagar via boleto, pode pagar com seu cartão de crédito internacional. Então, se o cliente já pagou lá pra você no Mercado Pago, o dinheiro já está com você, você saca esse dinheiro, tá legal? E você vai, se você escolheu aqui, por exemplo, no AliExpress, pagar via boleto, o próprio boleto você pode pagar lá no Mercado Pago. Através do seu aplicativo, você vai lá, paga. Ou se você quiser sacar o dinheiro, pagar em uma lotérica, o boleto, enfim, ou quiser utilizar o seu cartão de crédito aqui, tranquilo também. Então, a taxa do Mercado Pago, tá? Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Então, você vai fazer aqui, ó. Taxas, Mercado Pago, ok? Se for parcelado, vai aparecer ali também as taxas e tudo mais. E aqui você já pode visualizar as tarifas do Mercado Pago. Menos aí de 5%. Praticamente aqueles R$88,00 lá que eu falei pra você. Então, por exemplo, você vai fazer as contas aqui, ó. Vamos fazer conta redonda, né? 150 menos aí 5%. É menos, né? Mas já estou colocando mais aí. Menos ali os 62%, conforme você viu lá no fornecedor. Sobra ali ainda pra você R$80,00 de lucro. Muita gente fala assim, ah, Rodrigo, mas vender por esse preço é um preço muito abusivo, é muito alto. Se você quiser vender mais barato, fica a seu critério. O que você precisa aprender, entender desde já, é que empresa vive de lucro. Muita gente comenta aqui no canal, já fiz vídeos parecidos com esse. Poxa, pagar R$50,00 em um produto e vender por R$200,00, por R$250,00, isso é abusivo. Pessoal, tudo depende do ponto de vista. Tem gente que paga R$60.000,00 em Onix. Você acha que um Onix vale R$60.000,00? Não vale. Me desculpa, não estou desmerecendo ninguém. Mas, com certeza, carro no Brasil é algo muito caro. E as pessoas pagam, né? E são empresas gigantes, multinacionais. Então, você que está começando agora, você precisa pensar como empresa. Empresa vive de lucro. Não tem essa de que, ah, está muito caro, está muito barato. Você precisa entender que você vai pagar por um preço, vai vender por outro. As pessoas, elas vão comprar porque confiam em você. Você vai entregar o produto, de fato, para elas. Isso te dá uma margem muito boa. E você vai juntando esse capital. Aí você já continua pensando como empresa. Precisa juntar esse capital para lá na frente você poder comprar em grande quantidade, seja como empresa diretamente importando da China ou você comprando de distribuidoras brasileiras e assim por diante. O que eu estou mostrando para você é algo que muita gente, eu sei, vai assistir esse vídeo e não vai colocar em prática. Vai continuar reclamando da vida. Olha só. Quando eu fazia isso daqui, eu tinha um emprego ainda. Entendeu? Eu levantava 4 horas da manhã e eu fazia isso daqui. Fiz isso com produtos errados, celulares. Aqueles celulares bem xing-ling mesmo. Não faça isso. A bateria não dura nada. Então, eu tive problemas com isso porque algumas pessoas me ensinaram errado na época e tudo mais. Enfim, não vem ao caso. Você vai fazer isso com produtos que, de fato, você acha que é bom. Você vai analisar, vai ver os depoimentos. Aqui no próprio AliExpress, quando você escolher um determinado produto, você vai escolher. Chegou aqui na tela. Lá embaixo, você vai ver aqui as avaliações. Clicando aqui em avaliações, você vem aqui, avaliações do seu país. Aqui você vai visualizar o que os brasileiros estão falando aqui do produto. Tem um monte de brasileiro aqui. Tem mais páginas aqui, inclusive. onde você pode visualizar tudo isso daqui. Eu mostrei para você produto eletrônico. Ah, Rodrigo, eletrônico. Sei lá, não é para mim isso daí. O que você pode fazer? Você vai voltar aqui. Vem aqui na caixa de busca. Vamos dizer aqui que você quer vender um ralador. Aqui você vai visualizar vários tipos de produtos assim também. De casa e cozinha, conforme você pode ver. Mas o que você vai ter que analisar? Nem todo produto que você olhar aqui no AliExpress vai compensar. Porque, às vezes, no mercado livre ou na Shopee, vai estar muito mais barato. Porque tem importadoras já, muitas importadoras vendendo aquele mesmo produto, importando em grande quantidade, como eu mostrei no vídeo anterior a esse daqui. Se você não viu, volta lá, veja esse vídeo. Onde eu revelei o segredo de como que tem produtos de um dólar. Que é na China, nas fábricas da China é um dólar. E na Shopee está sendo vendido aí por 30 reais, por exemplo. E ainda está barato esse produto. Então, você vai fazer essa análise completa e verificar se compensa, qual produto que compensa. Vou deixar algumas dicas aqui já para você. Coisas que eu fazia na época. Talvez você me pergunte. Rodrigo, por que você não faz isso hoje? Porque hoje eu não tenho um emprego e eu não preciso fazer isso. Simples assim, tá? Então, eu não tenho emprego, eu não vejo pessoas no meu emprego todos os dias. Hoje a gente tem uma empresa, então a gente não precisa fazer dessa forma. Mas eu fiz isso, se precisasse eu faria novamente. Você vai verificar, evitar certos tipos de produtos que dão muito defeito. Analisando ali as avaliações dos compradores. E de preferência, escolhendo produtos que são diferenciados. Produtos que as pessoas, elas não vão encontrar em qualquer lojinha de esquina. Uma câmera dessa aqui que eu acabei de mostrar para você. Ela não vai, vou pegar aqui o exemplo da foto aqui do Mercado Livre. Essa câmera, você não vai encontrar uma câmera dessa daqui em qualquer lugar, em qualquer lojinha de esquina por aí, obviamente. Então você vai escolher produtos que são diferenciados. Se for um produto inédito, melhor ainda. Mas se for um produto que não é tão inédito assim, mas você não encontra em qualquer lojinha, com certeza vai vender. Então você tem que ficar ligado aqui nas tendências de mercado. Por exemplo, smartwatch, por exemplo. Tem vários modelos aqui que não tem ainda no Brasil. Então se você colocar aqui smartwatch, você vai encontrar aqui várias opções, bem diferenciadas, que não está disponível no Brasil ainda. Nessa questão de câmera, se você colocar aqui também câmera espiã. Colocou aqui câmera espiã, você vai visualizar aqui vários tipos aqui de câmera espiã. Desde relógios com câmera espiã, dado, tem aqui muita coisa. Tem rádio relógio aqui, espião. Então muita gente quer, gosta desse tipo de coisa por N motivos. Mini câmera espiã, isso aqui é um colar. Então é algo diferenciado também. Tem aqui muitas coisas bem interessantes que você pode navegar aqui com calma. Como eu falei, tem produtos que compensam, tem produtos que não. Você vai fazer aí esse filtro. Por exemplo, aqui mini óculos com câmera espiã. Tem aqui um pendrive também, que tem uma câmera espiã nele. Então esses produtos assim são bem legais, bem diferenciados. E muita gente acha interessante. Assim que você mostra, a pessoa paga tranquilamente R$200, R$300, sem nenhum problema, ainda mais podendo parcelar via cartão de crédito por uma plataforma segura, como o Mercado Pago, como o Paypal, você consegue levantar um dinheiro. Então você vai fazer essa técnica, você monta a sua pasta, você vai comprar essa pasta, pode ser no Mercado Livre, pode ser em qualquer bazar. Se você não tem computador, vai na casa de um amigo, acessa o Canva, canva.com, monta lá, escolhe a opção e-book lá no Canva e vai montando. É como se você estivesse criando um e-book. Na hora de imprimir, você imprime como... Vai selecionar salvar como PDF e pronto, vai estar disponível já e você tem ali o seu catálogo, tá legal? Então isso é uma técnica que funciona. Muita gente está fazendo isso daí, está ganhando dinheiro. Se você não gosta de vender, não tem problema. O importante é você ganhar dinheiro. Levantou um capital, tem dinheiro para criar seu próprio estoque, para vender somente em Marketplace, ok. Você pode parar com isso se você quiser, mas eu estou te mostrando aqui uma oportunidade que eu aproveitei e você também pode fazer isso nos dias de hoje. Se você quiser aprender muito mais dentro do nosso portal, clubesuameta.com, lá você tem acesso a todos os nossos treinamentos, aprende a vender no Mercado Livre, na Shopee, OLX, aprende a vender como afiliado e muito mais. Tudo dentro do Clube Sua Meta, você aprende tudo isso. O link está aqui na descrição. Vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.